Fala pessoal, tudo bem? Quinta-feira, dia de pacotão de notícias pra você que ficou fora de casa o dia inteiro, tava ocupado, não sabe o que aconteceu na vida do Atlético, tô aqui com Cláudio Rezende. E Claudão, que quinta movimentada, hein? Pegou fogo nos bastidores e também com informação muito boa dentro de campo e a gente vai trazer tudo no pacotão de notícias. É isso mesmo, quinta-feira bem agitada, dia de viagem do Atlético, né, pra Porto Alegre, vai acontecer à noite. Teve treino, teve jogador de volta à seleção brasileira, então festa na cidade do Galo e a gente vai contar também essa outra história de jogador multado no Galo, o motivo, tudo isso. Mas antes você tem um recado pra moçada, né Henrique? Eu tenho um recado pra você que quer a melhor conexão do mercado, tem que ser com a Tim. Pra você acompanhar o futebol com a líder em 5G, é claro, é com a Tim. Recado dado, roda a vinheta! É, gente, como eu disse, quinta-feira bem movimentada e ela começou bem cedinho com a notícia trazida pela Itatiaia do acidente automobilístico do zagueiro Jemerson. Ele que estava dentro, chegando no condomínio onde mora em Lagoa Santa, acabou batendo o carro em uma árvore, mas felizmente o Jemerson não sofreu nada. E agora, na parte da tarde, atualização desta notícia envolvendo o zagueiro de 31 anos, o Jemerson se reuniu e vai ter, além do puxão de orelha que tomou do Atlético, ele vai ter uma multa também, né Claudão? É verdade, porque ele teve essa conversa com o Rodrigo Caetano, com o Vitor e com o Felipão, porque eles, logicamente, ouviram as explicações do Jemerson, ele foi repreendido, né? Ele foi, teve o puxão de orelha por parte do Atlético e, como ele feriu, de acordo com a diretoria, regulamento interno do clube, um caso aí de disciplina, o Jemerson será multado, mas treinou normalmente e vai viajar para Porto Alegre para ser um dos zagueiros, né, do Felipão, para esse duelo contra o Internacional. É bom lembrarmos que o Jemerson, ele perdeu a condição de titular na última partida, já jogaram juntos o Lemos e também o Bruno Fux. Mas, de qualquer forma, serve de aprendizado aí para o Jemerson, que vai ter que tocar aí para frente, né, a história dele no Atlético, mas a diretoria entendeu que ele pisou na bola, Henrique. Exatamente, mas felizmente, né, nada aconteceu aí com o Jemerson, ele mesmo postou no Instagram, né, que está tudo bem, ele que estava chegando em casa por volta de 5 da manhã, então teve, sim, essa conversa no Galo, como disse o Cláudio Rezende, acabou sofrendo essa multa, né, porque tem um regulamento para os jogadores e ele acabou ferindo esse regulamento interno, por isso a multa ao zagueiro Jemerson. Bom, vamos falar de coisa boa, seleção brasileira, gente. Fernando Diniz convocou Guilherme Arana, é isso mesmo, zagueiro do Galo, ele vai enfrentar, vai defender a seleção brasileira nos duelos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias. O Arana, né, que viveu todo aquele drama, 9 meses sem jogar, ficou fora da Copa do Mundo e vibrou bastante nas redes sociais também, né, Cláudio? Vibrou bastante, né, a gente acompanhava aí o Arana, que teve esses meses de muito sofrimento, né, de ter que ficar com a cabeça boa, porque o jogador estava próximo de uma Copa do Mundo e a lesão que ele teve no joelho o tirou da Copa de muitos e muitos jogos do Atlético, mas ele retornou, está conquistando aos poucos aí, retomando o seu bom futebol, que foi lembrado pelo Fernando Diniz, praticamente no início do ciclo aí, né, da seleção brasileira. É a segunda convocação de eliminatórias, o Arana já aparece. E para o torcedor do Galo, o mais importante, Henrique, ele não vai desfalcar o time, né, porque sempre ficava aquela situação, o jogador vai desfalcar o Galo, a turma já não gostava. O Arana vai se apresentar depois do jogo contra o Coritiba, que será na outra semana, então ele joga contra o Coritiba e chega antes do duelo contra o Palmeiras, porque o Brasil joga na terça-feira, o jogo contra o Palmeiras é na quinta e ele chega para jogar lá no Allianz contra o Palmeiras. Exatamente, então notícia boa para o torcedor do Atlético e também para o Guilherme Arana, que merece demais essa convocação para a seleção brasileira. Vamos falar de novela, gente. A venda do volante Jair, até hoje, dá dor de cabeça para o Atlético, que recebeu apenas a primeira parcela do pagamento. A venda ao Vasco foi, girou em cerca de 14 milhões, 13 milhões e poucos mil reais a venda do Jair no início do ano para o Vasco. O Vasco pagou só a primeira parcela, são quatro parcelas, duas este ano e duas ano que vem. E o Atlético, ele acionou o CNDR para cobrar, para receber esse dinheiro do Vasco. Só que o Vasco, agora, notícia que veio do GE na parte da tarde, sofreu o transferban da FIFA, não pode contratar jogador e fica na expectativa para receber um dinheiro da 777, ou seria 777, Cláudio, que é a acionista majoritária da SAF e do Vasco, os norte-americanos, que devem fazer um aporte de mais de 100 milhões e a promessa é que isso aconteça até o dia 5 de outubro. Esse dinheiro estava previsto para entrar em setembro, está atrasado e, com isso, o Vasco não consegue pagar o galo. E, com essa história do Atlético não receber, o Atlético já deve a primeira parcela para o Vinícius Prats, que é o agente do Jair e ele também agora está cobrando na justiça esse pagamento desta parcela em atraso e a outra também, que já venceu em 25 de julho, Cláudio. É isso aí, então, todo mundo com dificuldade para pagar, o Vasco para pagar o Atlético e o Atlético nessa comissão, que, para o torcedor entender, quando há uma transferência de um time para outro, tem comissão de empresário. Então, o empresário do Jair tem direito a essa comissão e o Atlético é mais de um milhão, um milhão e cem de reais, e o Atlético está em dívida com a parcela lá com o empresário. Então, o Galo está tentando acertar as duas situações, com o Vasco, quem sabe de forma amigável, e depois com o empresário do jogador também. Eu falei CNDR? É CNRD, viu, gente? CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. Foi a mesma que julgou o caso do Fred. Exatamente, difícil, viu? Mas está aí a informação, então. E o Galo mesmo, dando esse passo importante na CBF, ele quer ainda conversar e tentar um acordo amigável com o Vasco para resolver essa pendência, que seria a segunda parcela que venceu em 25 de julho, e assim também poder acertar com o empresário, o Vinícius Pratos. O Galo não pagou a primeira parcela, que ele teria que ter pago assim que receber o dinheiro do Vasco, e também agora não pagou a segunda, porque não recebeu o dinheiro do time vascaíno. Pois é, Claudão, Galo agora se preparando para esse duelo contra o Internacional de Cudê, hein? No primeiro turno, 2x0 para o Galo em BH, Cudê era o técnico do Galo, Mano Menezes era o técnico do Internacional, Mano hoje anunciado pelo Corinthians. Bom, trouxemos todas as informações ou estou esquecendo de alguma coisa? Tem dinheiro aí, Claudão. Tem dinheiro entrando aí. Uma renovação de contrato, a gente trouxe na Itatiaia já há alguns dias, que a concorrência estava pesada e boa para o Galo com relação ao patrocínio Master. E a informação de hoje, que a gente trouxe mais cedo, é que a Betano está muito próxima de renovar, prorrogar o contrato com o Atlético por mais 4 anos. E aí tem um aumento na grana também, né Henrique? Importante. Pois é, a Betano que tem contrato até 2024, mas como apareceram outras empresas, sites de apostas interessados em cobrir a oferta e estampar a marca na, vamos dizer assim, na área nobre da camisa do Atlético, então o Atlético conversou com a Betano e ela também agora se disponibilizou a aumentar esta oferta a partir de 2024 e fazer, costurar um novo contrato. É agora um vínculo de 4 anos e esse valor deve chegar a 120 milhões por ano, mais de 120 milhões, é a informação que a gente tem. E a expectativa do Atlético com isso é que receba, então, por ano não, né? Nos 4 anos de contrato, que o Atlético receba por ano cerca de 32 milhões de reais. De 30 a 32 milhões de reais, como a gente já vinha noticiando há algum tempo aqui na Itatiaia. E a Pixbet, que é outro site de apostas muito forte no mercado, chegou a oferecer 29 milhões de reais por ano. Então a Betano vai ter que cobrir para continuar no galo e essa renovação está muito perto de acontecer e será disparado, né, Cláudio, o maior contrato, o maior patrocínio da história do Atlético. É, o que ajuda bastante, né? O Atlético agora com a nova arena, a exposição da marca maior, essa renovação de contrato, como você disse, né? Mesmo antes do vínculo se encerrar, o Atlético já prorrogando aí o seu contrato, que vai ser muito interessante para os cofres do galo, virando safi também. Eu acho que agora a gente trouxe tudo, viu, Henrique? Fechou o pacotão? Fechou o pacotão. É, esse foi um verdadeiro pacotão de notícias. Quinta-feira pegando fogo no Atlético e agora amanhã treinamento lá em Porto Alegre, o último antes do duelo contra o Inter, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, é claro. A Itatiaia marca a presença, Cláudio Rezende vai pegar o voo, vai para Porto Alegre e vai acompanhar de perto tudo o que acontecer do galo antes, durante e depois essa partida tão importante contra o Colorado. Um abraço!